E o Partiu Bairro vai mostrar hoje um problema crônico, praticamente um câncer que existe aqui no bairro Riviera da Barra, em Vila Velha. Para vocês terem ideia, mais de 90% das pessoas não tem esgoto em casa, não tem tratamento de esgoto, não tem saneamento básico, ou seja, é quase tudo na fossa. O bairro não conta com manilhamento de esgoto, não conta com manilhamento de esgoto, manilhamento, manilhamento, não conta com manilhamento. O que é isso aqui, não é manilhamento? Conta com manilhamento. Tem manilhamento, inclusive esse depósito de manilhas aqui presta serviço para a prefeitura e fica em Riviera da Barra. Seria triste se não fosse cômico. Vem comigo, partiu o bairro. Esta via que estamos é a Avenida Vitória, uma das principais de Riviera da Barra. É aqui que fica o depósito de manilhas e também a insatisfação coletiva. Todo bairro que é necessário, rede de esgoto, rede fluvial, que nós passamos por um caso muito sério aqui, questão de fossas que chegam a esgotar aqui e a gente não vê, não vê aqui, é sugador. A Avenida Vitória é a referência negativa. Buraco, trechos desnivelados, mato alto, igual a ela, tem várias, viu? Você está vendo essa rua aqui, é a mesma que tem em todas as outras ruas. Só que essa rua minha aqui também tem mais de 20 anos que está com os negócios de asfalto aqui e não sai. A lista de B.O.s aqui continua. O próximo problema é questão de ordem, senhor presidente. Esta aqui é a avenida principal do bairro. Aqui acaba a Avenida Álvares de Azevedo e começa a Avenida Califórnia. E aqui a gente tem que tomar cuidado, ó, porque não tem sinalização. Apesar de ser uma das poucas avenidas calçadas do bairro, mas não tem sinalização. Vou tentar atravessar aqui. Aqui é tipo Índia. Cada um vem, vai. A maior bagunça. O que acontece aqui? Não tem um semáforo, não tem um sinal. Não, aqui não tem sinal, não tem respeito, não tem nada. Olha só, observa bem. Aqui tem uma placa de pare e quem vem de lá também na Caçóvia tem outra placa de pare. Isso aqui é uma doideira só, é o dia inteiro. E aí a gente, às vezes, tem que disponibilizar para poder ficar atravessando as pessoas aqui, porque eles não respeitam. Em Riviera, o progresso tem entrado em conflito com o respeito. E aqui está rolando a obra de duplicação da S388, que liga a Rodovia do Sol à BR-101. Só que a obra que está lá, mais para lá do que para cá, está trazendo uma porção de problemas para quem mora aqui. Quais são esses problemas? Inúmeros. Muitos e muitos problemas. Essa canaleta é uma canaleta de águas fluviais, onde o morador não tem como jogar o seu esgoto sanitário, joga dentro da canaleta de águas fluviais. Será que nós teremos mosquito? Será que a comunidade terá chikungunha, zika? É, chikungunha, zika. E tantos outros problemas. Alex, eles estão fazendo a obra aqui sem se preocupar com a questão do saneamento básico. Ou seja, se eles futuramente resolverem fazer o saneamento básico, vão fazer o que com a rodovia? É, essa é uma grande preocupação nossa. E uma obra de grande importância como essa sendo feita, com certeza está sendo aqui investido milhões. E a gente sabe muito bem que ela não está sendo feita com o manilhamento do saneamento básico, e possivelmente vai ter que ser quebrado tudo isso depois e o dinheiro do povo vai embora. E a gente não está vendo, na verdade, uma concordância entre as autoridades e os órgãos competentes para que essa obra seja feita com qualidade. Riviera da Barra. Ou seria Riviera tá uma barra? Concordam, Torino e Jorge? Obrigado.